Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus histórias Feliz com ele é um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus histórias Feliz com ele é um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Baixinho boy E agora minha agonia é Esperar ele errar Esperar ele errar Se eu me amar Se eu me acostumar E esse eu te amo Tá faltando letra Parece que você guardou Um sentimento na gaveta Cuidado 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 que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Se eu me acostumar Em outro beijo Se eu me acostumar Em outro abraço Adeus, bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar Em outro beijo Se eu me acostumar Em outro abraço Adeus, bye, bye Não te quero mais Alô, Henrique Bahia Se liga no swing do fogozinho Meu parceiro Danilo Serra Toca o fogozinho Meu parceiro Scoop O homem do Belém E esse eu te amo Tá faltando letra Parece que você guardou Um sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Se eu me acostumar Se eu me acostumar Em outro beijo Se eu me acostumar Em outro abraço Adeus, bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar Em outro beijo Se eu me acostumar Em outro abraço Adeus, adeus, bye, bye Não te quero mais O grupo mais estourado do Brasil O grupo dos filha Alô, boy Tô com o famosinho Sucesso do famosinho Alô, meu parceiro Alex E o barbeiro estourado Bolinhas, fogo e pó Assim, ó, boy Era pra ter sido só uma picada E voltamos pra casa de mãos dadas Primeira vez que a gente se beijou Já troquei o seu nome Te chamei de amor O foda que não esperava Me apaixonando naquela sua sentada Logo eu com fama de um pegador Cê dizia que não valia nada Me deixou de cabeça virada Foi só te beijar que o coração chonou O famosinho agora sossegou Foi só a sua sentada Pra prender um bandido que não valia nada Cê foi covarde e apelou Era meu esqueminha, agora é meu amor Foi só a sua sentada Pra prender um bandido que não valia nada Cê foi covarde e apelou Era meu esqueminha, agora é meu amor Era pra ter sido só uma picada E voltamos pra casa de mãos dadas Primeira vez que a gente se beijou Já troquei o seu nome Te chamei de amor O foda que não esperava Me apaixonando naquela sua sentada Logo eu com fama de um pegador Cê dizia que não valia nada Me deixou de cabeça virada Me deixou de cabeça virada Foi só te beijar que o coração chonou O famosinho agora sossegou Foi só a sua sentada Pra prender um bandido que não valia nada Cê foi covarde e apelou Era meu esqueminha, agora é meu amor Foi só a sua sentada Pra prender um bandido que não valia nada Cê foi covarde e apelou Era meu esqueminha, agora é meu amor Não adianta, bebê Eu sei que você não perde um story meu Alô, meu parceiro, que é hit? E nem bem eu posto um perfil sem foto Nas postagens reagindo Mundo estranhas flores, zero seguidores Tá seguindo todos meus amigos E nessa eu fiquei encurcado Mas o que tem de linda tem de tonta Você me mandou um inbox E esqueceu de mudar a conta Você fala mal de mim Pra geral Mas cê nunca me esqueceu Cê não perde um story meu Cê não perde um story meu Não me segue no perfil oficial Mas do fake só dá eu Cê não perde um story meu 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 Não me segue no perfil oficial Mas do fake só dá eu Cê não perde um story meu 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 Chorei na calçada Até a próxima vida Eu falando com você Cê não perde um story meu 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 Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria Eu vou mandar um zap pra ver eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria Chame o solo boy Daniel Pedigão Estourado, toco famosinho Eu vou resumir minha saudade em expectativa e realidade Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso, falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativas Beijar você Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que é Expectativas Beijar você Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que é Eu vou resumir minha saudade em expectativa e realidade Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso, falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativas Expectativas Beijar você Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que é Expectativas Beijar você Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que é Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer E essa pra beber E essa pra beber, boy Jô famosinho Meu louco, tô estourado, Alan Alves Se minha cremosa coloca uma roupa curta O comentário é grande Desse povo aqui da rua Basta ela entrar no carro de alguém Que já fala o mal do meu menem E daí se eu tenho sócio É que eu sou um homem de negócio e bom negócio Minha vida em quatro paredes não me interessa Minha relação Minhas segras Se ela sai pra me trair É problema meu e dela Se ela é por aí Na minha cama ela conserta Não me dá exclusividade Mas faz bem pra minha vida Ela é minha rapariga Se ela sai pra me trair É problema meu e dela Se ela é por aí Na minha cama ela conserta Não me dá exclusividade Mas faz bem pra minha vida Respeito a minha rapariga Matheus Barbie Meu barbeiro estourado Jô famosinho Alô Beto Don't do lojão Tu pega E daí se eu tenho sócio É que eu sou um homem de negócio e bom negócio Minha vida em quatro paredes não me interessa Minha relação Minha relação Minha segra Se ela sai pra me trair É problema meu e dela Se ela é por aí Na minha cama ela conserta Não me dá exclusividade Mas faz bem pra minha vida Ela é minha rapariga Se ela sai pra me trair É problema meu e dela Se ela é por aí Na minha cama ela conserta Não me dá exclusividade Mas faz bem pra minha vida Ela é minha rapariga Se ela sai pra me trair Se ela é por aí Não me dá exclusividade Mas faz bem pra minha vida Respeito a minha rapariga Respeito a minha rapariga O famosinho Repertório atualizado do famosinho É assim bebê Alô boy Desse seu sorriso eu vou mandar fazer um quadro Desse seu perfume eu vou mandar fazer essência Quero todo dia seu perfume no meu quarto Já tô prevenindo meus momentos de carência Assim Olha como é lindo amor O nosso movimento Merece ou não merece Existrar esse momento Amor me deixa filmar Me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar Me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar Me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar Me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Alô boy Alô boy Alô boy Alô boy John Famosinho Desse seu sorriso eu vou mandar fazer um quadro Desse seu perfume eu vou mandar fazer essência Quero todo dia seu perfume no meu quarto Já tô prevenindo meus momentos de carência Assim Olha como é lindo amor O nosso movimento Merece ou não merece Existrar esse momento Amor me deixa filmar Me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar Me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar Me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar Amor me deixa filmar Me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar John Famosinho Mais um sucesso boy Olha o sucesso aí boy É o famosinho É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor É Zé Vá E no final das contas Eu quem sofro na espera Oco famosinho Tá batendo na minha porta de novo Tenho certeza que brigou Tenho certeza que brigou com outro E veio procurar consolo aqui No meu colchão Já sei de cor e salteado Cada detalhe que vai acontecer aqui Vai me beijar Vai me beijar com vontade Vai me beijar com vontade Tira minha roupa Dizendo que tá com saudade Depois vai sumir Vai me beijar com vontade E é sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor É Zé Vá E no final das contas Eu quem sofro na espera É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor É Zé Vá E no final das contas Eu quem sofro na espera Vai me beijar com vontade Tira minha roupa Dizendo que tá com saudade Dizendo que tá com saudade Depois vai sumir E é sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor É Zé Vá E no final das contas Eu quem sofro na espera É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou seu amor É Zé Vá E no final das contas Eu quem sofro na espera Alô, é testemunha que eu vivo pensando em você Só vivo pra pensar em você Só vivo pra pensar em você Apaguei nossas fotos do meu telefone Mas você tá grudada Mas você tá grudada O que a saudade O que a saudade faz Ai, 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 ai Termina gostando Apaguei Apaguei nossas fotos do meu telefone Mas você tá grudada Mas você tá grudada Sabe a mão No meu coração E não E não tem quente não Seu amor Da minha vida Só quem vive uma paixão Morre assim na despedida Termina gostando Dói, dói, dói demais Só meu peito sabe O que a saudade faz Ai, 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 ai Termina gostando Dói, dói, dói demais Só meu peito sabe O que a saudade faz Ai, 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 ai Ou você volta ou eu não vivo mais Chama mais uma boy Alô, boy Alô, boy John Famosinho Meu parceiro Chico Leontel Alô, Biel Não tenho que conversar Não tem mais como se perder Pra ele tá me machucar Melhor eu evitar você Tira essa boca gostosa de perto da minha Tira esse corpo cheiroso de perto do meu Comigo acabou, acabou, é zero, é caída Meu coração já te esqueceu Sabe por quê? Vou te bloquear Eu não vou voltar Não te quero mais Mas se ligar de madrugada A gente faz Mas se ligar de madrugada A gente faz Amor gostoso Vou te bloquear Eu não vou voltar Não te quero mais Mas se ligar de madrugada Mas se ligar de madrugada A gente faz Mas se ligar de madrugada A gente faz Amor gostoso Meu parceiro Vou te bloquear Eu não vou voltar Não te quero mais Mas se ligar de madrugada A gente faz Mas se ligar de madrugada A gente faz Amor gostoso Eu não vou gostoso Eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Não te quero mais Mas se ligar de madrugada A gente faz Mas se ligar de madrugada A gente faz Amor gostoso Um É o Famosinho Alô, mô Coca em mídia mô Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Seu beijo, seu corpo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Seu beijo, seu corpo, cê tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném O famosinho, o famosinho, o sucesso do parceiro Japãozinho E nas teclas ele, meu mestre boy É o famosinho A culpa é da saudade que causa esse sufo Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A marca mais estourada é nada pra que isso Meu parceiro João Gustavo, toca o famosinho A culpa é da saudade que causa esse sufo Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Assim não boy! Passando o famosinho Latt Alô boy! Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só terceiro e vão O sucesso dos paredões É o famosinho Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando eu te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta esse ruivão Late coração cachorro Late coração cachorro, solta esse ruivão